O contato humano é essencial para uma vida saudável. Encontros, família, reuniões, amigos. Porém, estamos passando por um momento muito difícil. O mundo atravessa uma das maiores crises da sua história. E nesse delicado momento, precisamos fazer a nossa parte. Nos isolar para preservar a todos nós brasileiros. E é com esse sentimento de união e superação que o Brasil precisa estar preparado para vencer essa guerra e se reconstruir na economia. Estimular o comércio de produtos nossos fabricados aqui no Brasil é a valorização que a indústria precisa para retomar o nosso crescimento. Consuma produtos fabricados no nosso país. Valorize o produtor local. Valorize produtos feitos pelo nosso povo. Valorize nosso emprego. A HTH e Hipocal acreditam na força do Brasil e dos brasileiros. A HTH e Hipocal acreditam na força do Brasil e dos brasileiros.